Estamos aqui na Escola Lira Machado, juntamente com o nosso vereador Dossinho, nosso parceiro, amigo da educação, que um pedido nosso para ele, ele conseguiu através do deputado Galchina Fox, 250 conjuntos de carteiras escolares. Quero te agradecer vereador, estamos à sua disposição na educação, o seu empenho, pela sua força. As crianças se sentem mais confortáveis nessas cadeiras sem-minores, que chegam num ótimo momento para nós. E eu quero estrenar em meu nome, em nome de toda a Secretaria de Educação, nossa gratidão ao senhor. E foi de imediato, o senhor nos procurou uma vez, já se colocou à nossa disposição e nós conseguimos pensar bem feito o dia para nós. Obrigado, vereador. De nada, secretário. Quero aqui também deixar um agradecimento imenso ao deputado federal Galchina Fox, que não me deu esforços em estar lutando aí com a secretária de Estado e de Educação, Ana Fátima Gravioli. Quero deixar aqui um reconhecimento nosso, do vereador Dossinho, do secretário Leirson. Foi um pedido que nós levamos até ele há menos de 20 dias atrás. E nossa educação de Jeraguá já foi contemplada com esses conjuntos escolares. Muito obrigado, deputado Galchina. Muito obrigado, secretário de Estado. Estamos à disposição de toda a população. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, senhor.